O que sabe Vai tomar no cu da FF nessa porra aí Chuta não, já já tem Caralho, já ganhou um subscribe velho Que saudades E aí rapaziada, vamos de entretenimento Cubano refugiado Mais uma vez aí, pimpimenta, nova edição Começamos mais uma vez aí Graças a Deus, buscar os três pontos aí na Twitch Acabou o contrato lá Se não der um sub aqui, já fico como? Passando a fome Saímos de na Twitch como? Streamando com o PC, voltamos com dois Mas não sabe nem usar Vocês querem que eu crie a conta mesmo? Na moral, criação de conta? Cria, por favor Ah, eu vou criar Eu vou criar uma conta nova E se eu botar um descubado? Pimp, você voltou ou não? A live é gravada Pirraiz morreu num acidente de caminhão Depois de streamar 25 horas seguidas na Cube Nossa, mano, o chat aqui é muito rápido Lá, dava pra ler, mano Aqui é impossível, mano Olha Piritrabe já é happy Pelo amor de Deus, rapaziada E o dia já já ele tá de férias Criação de conteúdo vai rufar Pimp de volta PogChamp Não Live gravada Infelizmente Pimp continua em Cuba Ele tá streamando lá agora Deixa eu só fechar isso aqui Porque eu ia ter medo de tomar um strike aqui na live Chá cubano Chá cubano Não pode 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 até banco Eu queria entender qual que é o preconceito Que a Riot tem com cu Nome disponível no momento Se ira um novo nome, tente novamente Ah, velho, os caras Ah, vou botar um XD Tá alterado Certeza que teve alguém que foi lá Eu vou cortar a brisa do Pimp Vou pegar o nick dele Aí, rapaziada Tô recomeçando na Cube Vou recomeçar no LoL Cube? Por que vocês tão digitando Cube? Ah, Twitch Esqueci Tô mal, rapaziada Tô sabe como é que é Sequelei Qual que é a do bot? Não, vomite Pô, mas esses caras aqui são tudo caracudos, né, mano O Caxias 51, nick do Timo Nossa, esse cara aí você já vê que ele é meu Ah, esse Caxias 51 é o Arthur Lanches Que ainda não deu certo, pô E aí, Juninho Tá dando risada tua aí, mano Nossa, mano Tá rindo da minha cara? Ô, mano Ô, o bagulho que eu mais gosto É que você faz alguma merda Juninho fala alguma bosta Eu fido Os caras riem E esse blitão aí? Fiquei sup, mano Não, tu caiu a DC, Morgana é sup Ah, como? Impossível É, ué Não, acabei de chegar da Disney Não vou ficar puto não Pode trolar, Juninho Faz um vídeo pro YouTube Mas pelo menos ajuda a gente a ganhar Que aí sai o vídeo Se perder fica difícil Tipo, comigo até vai Eu fido lá Perco, o editor consegue fazer milagre Mas você é um caso particular, meu mano Não sei se é assim tão fácil Morgana vai a D, por favor Eu vou no banheiro Fala com o chat aí, Juninho Ô, geral acha, cara Que eu sempre tô muito doido, mano Não tô doido, velho Eu sou, tipo, um cara suave, mano É que eu falo tranquilão, assim Eu curto observar as coisas Ele tocou tu X Junior, filho Ele deve ser brabo É criação, hein, mano? É Parou com os motovlog? Ah, quer que eu te conte a história? Conta Eu comprei uma moto por 113 reais Na prefeitura lá que você tinha falado? Aham Aí eu tô precisando daquela câmera Que coloca no capacete, tá ligado? E vou fazer motovlog Oi, esse cara é Smurf, esse X Junior, velho Esse cara não criou a conta, não, velho Ô, mano, esse X Junior tá cheatado, velho Chegando, vai, vai, caralho Vai, porra, pega ele aí, Lecine Desgraça Vai, bate nesse, vai, filha da puta minha Que seu arrombado Quero o double buff Ah, Timóteo Aí o cara correu pro instão, não é Smurf, não Esse cara não é Smurf, não, Junior Ô, sabe o que eu ganhei da Rito? O que você ganhou da Rito? O GB Não, isso não Você viu que lançaram o GB? Não É, é Tá nas bancas já, hein, rapaziada Que não, não estou sendo pago para falar O Loh agora vai ter história, mano Não é GB, é tipo um livro É HQ Mangá É HQ, é HQ Eu não sei o que é HQ Mas é HQ Agora, rachuachuá Sempre teve Sério, mano? É, é Abriu o CNG valeu pelo subscribe, meu mano Olha lá Desse jeito aí que os caras estão dando subscribe Eu acho que eu não sou mais não, hein Antes disso aí, meh Eu lembro que eu medigava para ganhar o sub Você lembra, Juninho? Nossa senhora Eu de luxo Minha bot Eu estou meio fudido aqui, meu mano Nossa senhora Olha o Roberto como ele vem Vai Roberto Seu filho é da puta Vai se foder, Roberto Olha o nick do cara Falou, vamos olhar O Timóteo Caralho, Timóteo É muito dog, viado Olha, na moral O Carachá É um deus, viado E naquele Tá meio no craque Era só sair, Carachá Caralho, tá rolando os tiros aí, Juninho Tá morando aonde? Porra Caralho, pinga outra É que eu não vi Nossa senhora, velho Rapaz, esse leicinho aqui Eles soltam sincronia, velho Caralho, esse aqui é o Ficker no mid, hein, velho O Insec ali no bot Olha lá ele Entendeu ou não a jumenta KKKJ Os caras estão putos Olha o que o Glecinho lançou Tá brabo, esse cara, hein Pendo midinho Que isso, velho Ele tá sem útil Vai tomar no cu, velho Ele tá sem útil Ai, se foder, seu filho é da puta Caralho, o pônei veio um puto, mano Caralho, Juninho Olha, olha que momento Meia esse Hulk, hein, Juninho Eu reporto top Na moral AFK E se caiu a luz da casa dele Cala a boca e ordem de fudido Peguei Caralho, esse flash mecânico Caralho, Juninho Que momento, ó Vai, corre Pega ele aí Tô ao lado Tu é o pior Eu só falei isso pra ver se ele fica puto, rapaziada Me xinga Entretenimento Tu sim, KSK Agora eu vou ver aí o orgulho dele, quer ver? Tu joga de aço, mano KKK Agora ele vai desandar Agora ele me xinga Falou pro mano e aço que ele joga de aço e o cara fica puto Aí, mandou um i Preciso falar mais alguma coisa O cara fica bruxo Esses cubanos voltando pra Twitch Que isso, revolução Revolução cubana Pato papão, acabou o contrato? Ô Pato Vou falar pro cê, meu mano A Cubi falou É o seguinte O Pato vai assinar a Pimp Só que o Pato é um streamer cara Então a gente vai ter que mexer no seu contrato Aí eu falei, ah É como, velho Nossa Porra Aí não teve como Aí você vem pra querer me zoar Mas todo mundo sabe que semana que vem você já tá em Cuba já Essa rapaziada toda que saiu fora, rapaziada Foi pro Pato entrar O Pato pediu 10 vezes mais que todo mundo lá ganharam Agora ele vem e fala Aí ele saiu de Cuba O Pato se faz aí de troll Mas é o cara que tá mais ligeiro lá Mandou um capa ainda É, cara Depois mostra pra rapaziada aí o contratinho que cê pegou lá em Cuba Nossa Ô, cê viu o que aconteceu, mano? O que que aconteceu? Tá ligado o padre Marcelo Rossi? Sim Ele tava, tipo assim Tava na missa lá pregando Chegou a mulher por trás assim Do empurrão nele Nossa Que pesado, mano É true mesmo Mas esses foreheads ficam rindo Eu tô rindo do Juninho, velho Olha esse retardado contando, velho Juninho falou isso só pelo entretenimento Ele não falou pro mal, não, rapaziada É, tá louco, filho Ele não vai roubar meu head, né? Ah Predict A, filho Nossa O cara, ele tava vindo Ah Eu coelhei Tô meio motivado pra jogar LOL, velho Eu sinto que o pro O Billy pro player Ele tá cada vez mais perto, velho Imagina eu lá no CB, LOL Gritando Tchuta aí Tchuta aí Pupai O cara mandou interroga ali, velho Matar o Yas Jogar com o Juninho é igual a Câmara de treinamento Caralho, Pimp Tu foi o único streamer Que não perdeu Botão de sub Nem sinal de verificado Pog e champ Tá ligado, né? A negociação tá rumpfando, né, pato? Mas é isso aí, rapaziada Obrigado de coração Todo mundo que me apoia Eu espero que com a minha volta aqui Eu consiga fazer um trabalho impecável Cada vez melhor Jogar vários jogos Atingir mais pessoas E mudar a vida de alguém De certa forma Tirando uma risada Motivando E dando, passando fome Tiltando Que isso aí Eu sou muito pica Mas é isso aí, rapaziada Falou Ai, meu banner de finalização da live Não tá pronto Quer dizer Tá, mas não foi NA, velho Ah, agora foi Porra Sequelei NA streamer Foda, né, velho? Vou botar uma música triste aqui Pra vocês fazerem, tipo Vivo o Trump Porque a live acabou Ou vocês podem digitar PogChamp Porque amanhã tem mais, né Vocês tão me ouvindo Mas a live já acabou, tá bom? A música aqui representa bem o momento Tenham todos uma ótima noite Normou bem E amanhã eu estarei com vocês Aqui No roxo Essa parte da música é do Copyright Então eu mesmo tenho que fazer Esse It's come a long day It's come a long day It's come a long day It'll rather again Oh